Vamos lá então a essa rubrica fantástica. Era assim, era um blog, depois era de segunda-feira, era... Blog? Segunda? É o Blog da Semana! Blog da Semana! Pois bem, depois de profundas e longas buscas na rede, encontramos um blog que merece o título Blog da Semana. E que blog é este que merece tão grande honra de ser o primeiro Blog da Semana do grande... Minúsculo! O programa de referência é que é o nosso. O blog chama-se lucianaabreu.blogs.sapo.pt E é o blog de onde tu estás, nós estamos contigo. E referência a quem? A Luciana Abreu é ela mesmo. Quem é a Luciana Abreu? Pergunta a vocês e bem, o Simão faz questão de vos explicar. Muito bem, a Luciana Abreu é, para mim, bem, para mim não. Para muitas crianças desde Portugal, uma heroína, uma flor, uma heroína com flores? Acho que lhe chamam Floribela. Permite-me que te interrompa, Simão. Eu acho que a Floribela não é heroína só de crianças. De facto, este blog é escrito por duas jovens de 19 e 21 anos. Mas, Simão, neste blog há dois pontos que eu quero essencialmente destacar. O primeiro é a qualidade do design, evidente, aos olhos de qualquer leigo na matéria. O segundo ponto que eu quero destacar... Imagino que sejam as palermizes. Não, enganas-te. O segundo ponto que eu queria mesmo destacar é o fato destas pessoas já serem finalmente conhecidas em Portugal. Reconhecidas. Porque há quem faça bom design em Portugal e não é reconhecido e estas que nos foram. Então não fomos os primeiros a descobri-las? Não, de facto, antes de nós ir no dia 9 de fevereiro do ano que corre, o 24 Horas descobriu estas meninas. Sério? E porquê? Elas fizeram algo extraordinário? A única coisa que elas fizeram de extraordinário foi aquilo que fazem publicamente no seu blog. Foi defender a ferro e fogo Luciana Abreu. Contra tudo e contra todos, pelo que vejo ali. Pelos vistos. Foi mesmo contra Francisco Peninho, o diretor de programas da SIC. O diretor de programas da SIC afirmou que a protagonista Floribela brilha muito, mas que isso não fazia dela uma estrela da casa. Essas declarações irritaram profundamente as duas autoras deste blog. Eu acho que irritariam qualquer um. Eu próprio estou um pouco irritado, mas se calhar foi o que eu comi. É provável. Sabes quais foram as declarações delas quando leram que o Francisco Peninho tinha afirmado isso mesmo? Tem a ver com a comida? Tem. E esse senhor está a cuspir no prato? O que lhe deu de comer? Mulheres sobretudo das estas. Para além do dom que têm de criar bons blogs, proferem ainda declarações fascinantes. Bonitas. Foi este então o nosso... Era... Era assim? Era um blog? Depois era de... Era segunda-feira? Era... Blog? Segunda? É Blog da Semana! Blog da Semana! Chegamos então ao final do programa número zero do Ao Fundo na Rede. Estivemos aqui eu, Simão. E eu, Cláudio. Portanto, estivemos os dois. Recapitulando os sites e blogs que passaram hoje por aqui. O primeiro, cidadesurpreendente.blogspot.com. O segundo, www.iena.pt. Em terceiro lugar, www.epilepsiemocional.org.agenda. Depois, www.avidaemmarcle.com. E por fim, o Blog da Semana, www.lucianabreu.blogspot.sapo.pt Foi este o nosso programa. Espero que tenham gostado. Voltamos para a semana com a melhor dicção. Até lá! Vão fundo na rede! Ao fundo da rede! O final, o melhor, o assim, o assim, tudo, nada, da letra, da internet. Ao fundo da rede! O final, o melhor, o assim, tudo, nada, da, 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 da,